Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um timaço custo-benefício que eu fiz para pegar dois mil troféus, tá? Eu gastei menos de dois mil reais com toda certeza. Eu acho que foi aí um time para... acho que foi 1.700 ou 1.400, eu não sei, porque eu peguei o lucro de todos os tempos que eu tinha jogado o Axie, né? E vendi os SLPs justamente para montar esse time, porque ao meu ver esse time tem um potencial muito, muito grande, ok? Vou mostrar para vocês aqui sobre esse time e vamos lá. Basicamente, galera, eu queria lembrar vocês de deixarem o likezão, tá? Eu já disse para vocês aí que eu estava desanimado e tudo mais, por isso que eu também dei uma parada na frequência dos vídeos, mas eu vou voltar aí, eu não vou ficar sem trabalhar, né? Porque isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu trampo mesmo. Então, obviamente, conto com a ajuda de vocês para me ajudar no algoritmo e tudo mais. Todo o like, toda a inscrição, todo o comentário. Se você quiser aparecer nas lives 9 horas da noite também, seja muito bem-vindo. Todos os dias eu faço live aí no PVP do Axie. E é isso aí, eu vou explicar tudo que eu fiz por trás desse time aqui. E, sei lá, se alguém quiser comprar esse time aí também e me fizer uma oferta muito boa, eu vendo. Mas se não, eu não vendo não, porque esse time aqui... Eu fui um achado, eu fui um achado. Vamos lá, galera, vamos começar pelo Frontline. O Frontline foi uma plantinha que, olha só, ela tem uma carta de pássaro. Porém, essa carta de pássaro, ela não influencia tanto assim, ok? A vida sai de 59 para 58, quer dizer, a vida sai do potencial máximo de 61 para 58. Porém, o kit de cartas dessa planta é muito bom. O kit de cartas dessa planta é absurdamente maravilhoso. Lógico, né? Isso eu estou falando em relação ao preço que eu paguei pelo time, ok? Vamos lá. A Snake Jar já está aqui. Vocês já sabem o tanto que essa carta é chata. O que essa carta faz? Ela impede você de... Quando o cara quebra o seu escudo, essa carta que ele usou para quebrar o seu escudo, não vai dar dano adicional, entendeu? Então, basicamente, cara, é uma carta que vai tancar muito. Assim, dependendo ali, essa carta anula 100 de dano, talvez até mais, por conta desse efeitinho de quando quebra o escudo, não toma mais dano além do escudo. Lógico, as próximas cartas dão dano, sim. Porém, a carta que quebrou o escudo não vai dar o dano passando do escudo, né? Acho que deu para vocês entenderem. A Zig Zag é Snake Jar e Zig Zag, né? A Zig Zag, ela está aqui justamente para fazer esse par com a Snake Jar. É um par muito chato, inclusive, né? Porque imagina, você tanca aí... Vamos supor, ela fica com pouca vida, você joga Snake Jar e uma Zig Zag. Você sobe muito escudo, tá? Você sobe aí 80 de escudo. Se você jogar em Chin, você sobe mais... Assim, você sobe quase 100 de escudo, se eu não me engano. E, além disso, o que que vai acontecer aqui? Você vai se... Você não vai tomar o dano, você vai precisar que o cara gaste, se eu não me engano, umas três cartas, dependendo, tá? E se ele não tiver energia suficiente para isso, você vai ter a Zig Zag para se curar e dar mais trabalho ainda. Fora que as outras cartas, que não são a Snake Jar, todas têm um potencial de escudo muito bom, ok? E lembrando, pensando em sinergia, ok? Eu falei daquele negócio que ele disse, se você se curar, se o cara tiver pouca energia e não sei o quê, vai acontecer isso e vai ser bom para essa planta e tudo mais. Porém, ao mesmo tempo, esse time, ele tem a possibilidade, ele tem a pressão de energia em cima do cara, que é justamente o que eu quero em cima dessa planta, entendeu? Tendo aí umas cartas que eu vou mostrar para vocês que tem pressão em relação à energia, o cara vai ficar muito complicado para lidar com essa planta de Zig Zag Snake Jar, já que ele pode perder energias. Enfim, vamos continuar para a plantinha, que eu vou explicar isso quando chegar no mid. Bom, aqui a Bamboo Shot é uma carta que, quando você joga em Chain com qualquer outra carta de planta, você dá um dano a mais, né? É uma carta que ajuda você a dar uns daninhos a mais aí que você vai precisar, ok? Porque o foco desse time aqui não é um dano puro, um dano uau, que dano filha da mãe, não. Esse aqui, o foco desse time aqui é justamente a paciência, é justamente o quebra-cabeça entre energia, dano e tudo mais, entendeu? Esqueci o que eu ia falar, mas basicamente, galera, a Bamboo Shot tem um escudo muito bom, tá? É um escudo maravilhoso. Mesmo que não tivesse outra planta aqui, eu acho que até seria, sim, uma carta interessante de se ter, porque é uma carta que sobe 80 de dano e 70 de escudo, então é muito interessante. Fora que quando você vai fazer a Chain, a gente tem a possibilidade de fazer a Chain aqui, a gente dá 20% a mais de dano nesse ataque aqui, eu tô solucionando, pera. Lembrando, deixa seu like aí, porque esse vídeo é um custo-benefício muito bom, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir montar um time igual esse, sinceramente, mas eu só tô compartilhando pra vocês o time que eu montei. Pumpkin. Lembrando, se você quiser consultoria pra montar time, fala comigo, fala comigo que eu monto time pra você também, tá? É só mandar mensagem no Discord de descrição do vídeo, tá tudo na descrição do vídeo, só entrar em contato comigo por lá. Pumpkin. Pumpkin é uma carta maravilhosa pra plantinha, né? A terceira maior carta de escudo no jogo, se eu não me engano, ok? Meu olho tá ardendo, mas enfim. Ela faz você puxar uma carta se o seu escudo não for quebrado, mas ela tá aqui justamente pra ser a chatice da chatice junto com a Snake Jar, ok? Uma Pumpkin, uma Snake Jar, cara, obriga o cara a ter que gastar três cartas, dependendo da vida da sua plantinha, mesmo que ela esteja muito baixa, tá? E aí, é onde, se você tiver energia suficiente, tiver pegado as cartas e tudo mais, guardado essas cartas, você faz o combo de Pumpkin, Snake Jar e Zig Zag. Isso aqui, cara, nossa, isso aqui enche muito saco. Eu já vi esse combo acontecendo contra mim, tá? E é muito doído, é muito doído mesmo. Bom, basicamente é isso, sabe? É uma plantinha com potencial muito bom de outplay, ok? Ela tem mais velocidade que o comum pra plantas. E se chegou a interferência do celular, vocês me perdoem de verdade. Enfim, ela tem mais speed que outras plantas, e isso é bom por quê? Ela não tem carta de roubo de energia, então tanto faz, entendeu? Tanto faz, como se diz, se ela ataca na frente da outra planta ou não, tá? E isso possibilita a nossa plantinha. Caso o cara queira finalizar na planta dele, ela vai roubar a energia. Ela vai roubar a vida antes do cara finalizar, e aí pode ser que as cartas que ele calculou ali não deem tão certo assim. Então, essa peça de pássaro aqui, por mais que ela diminua um pouco a vida na nossa plantinha, é uma carta que ajuda bastante aqui contra outras plantas, sei lá, entendeu? Outras possibilidades de plantas. Lógico, tem sempre uma Cactus da vida e tudo mais? Tem. Por isso que a gente tem Snake Jar, Zig Zag, Pumpkin. Enfim, por isso que a gente tem esse kit dessa planta tudo, ok? Vamos aqui para o nosso mid. O nosso mid, galera, não foi 100% o que eu queria, porém eu achei esse, ele estava bem barato, muito barato, olha aqui, ó. Copiei ele por 0,02 eterno, isso deu quanto? Deixa eu dar uma olhada. R$ 450,00. R$ 450,00 desse mid nosso. E o que ele faz? Ele tem uma antena, certo? Ah, mas eu tenho que falar para vocês por que o meu time tem antena primeiro, né? Basicamente, galera, eu estava olhando uma plantinha para montar um outro time. E seria essa plantinha aqui, porque essa planta no final, ela é um saco, tá? Eu vou falar sobre ela depois. Mas eu acabei comprando ela de antena sem perceber, porque eu estava com dois markets com a mesma planta aberta, entendeu? E aí eu comprei a de antena, que não era bem a que eu queria. Aí acabou que, por eu ter comprado ela, eu montei um time em cima dela, porque não compensaria para eu tentar vender ela assim, logo de cara, né? E aí o que acontece? O peixinho. Ele tem duas cartas de besta e uma de bug, né? Obviamente esse peixe que está aqui para dar dano e gerar energia. O que eu disse para vocês sobre pressão de energia é justamente isso aqui, galera. A gente tem o Animo, que gera energia, ok, beleza? A gente tem a Antena e a gente tem a Goda. A Antena é uma carta que ela põe pressão no adversário o tempo inteiro, ok? O cara muitas vezes, só de ver que tem uma Antena no time, ele vai começar a jogar a carta e pronto. Vocês sabem, por conta da minha composição de Qt, Bane e Antena lá, vocês sabem como é que funciona. E aí, além da Antena, no nosso mídia a gente tem a Goda. A Goda também é uma carta de controle de energia. Basicamente, o que você quer aqui? Muitas vezes você não quer dar um dano e pronto, você quer destruir as energias, acabar com as possibilidades do time adversário para fazer aquela plantinha que eu acabei de mostrar para vocês, a da frente, a de Snake Jar, aquela plantinha ficar muito mais confortável para fazer o jogo dela. Por quê? Você destruindo a energia do cara, você tendo essa pressão de energia toda, que você faz ele ter poucas energias, caso ele jogue todas as cartas, ou caso você destrua. Então, basicamente, em 90% das partidas, você vai conseguir fazer isso, porque são várias possibilidades favoráveis a você, no quesito vantagem de energia. E aí, aquela plantinha lá vai ficar muito mais tranquila para jogar a Snake Jar, para se curar depois da Snake Jar. Então, você vai conseguir, por conta desse mid aqui, fazer aquela planta lá durar mais tempo, entendeu? Por conta dessa pressão energética que você tem. Fora que a gente tem a Roninha aqui, que é uma cartinha que vai entrar justamente para ajudar a gente a dar um daninho a mais aí. Vamos simular os danos aqui? Vamos colocar uma... Vamos colocar os danos de bônus. Vamos colocar um combo aqui dessas cartas só. Um combo completo aqui com todas essas cartas, daria em uma planta para a gente 371 de dano. Isso que é muito interessante, ok? Não é um burst, né? A gente não vai burstar a planta do cara, mas é o que eu disse para vocês. A gente não quer necessariamente burstar. A gente não quer usar essas cartas com potencial energético tão grande só para dar dano. Se a gente conseguir encaixar tanto em dano quanto em roubo de energia, essas coisas, é o cenário perfeito para a gente, ok? Então, basicamente, saiu esse peixinho aqui. E é um peixe que, por ter a Roninha, ajuda sim a dar um daninho legal aí na planta logo de cara. E o objetivo desse time é fazer essa planta durar enquanto você dá dano na outra planta. E você tem que tentar limpar o time do cara até deixar no X1 com essa plantinha aqui. Às vezes, nem o X1 precisa. Mas essa plantinha aqui, quando ela está no X1, ela vira... Ai, cara, que planta filha da mãe. Você vai segurar todas as cartinhas dessa última planta aqui e tudo mais. Eu não sei por que eu estou falando você e tudo mais, até porque eu não sei se vocês vão realmente conseguir montar um time desses pelo valor que eu montei. Enfim, um time igual ao meu, acho que vocês não vão conseguir. Mas, enfim, vamos lá. Mas pode falar comigo que eu monto. Eu sei montar. Consultorias, consultorias. Vamos lá. Plantinha do Gravel Lent, galera. Ela tem 34 de speed também. Tem aquele mesmo negócio lá que eu falei para vocês, né? 55 de vida. Esse 55 de vida dela é um pouco triste, tá? Foi aquela planta que eu comprei por engano. Porém, ainda é uma planta que tem um potencial de escudo muito bom, tá? A gente tem a Biddens. A Biddens é aquela cartinha custo zero que dá um escudo muito bom. A gente tem a Antena que também dá o mesmo escudo que a Biddens. E a gente tem a Zig Zag. Bom, além disso, a gente tem um potencial meio misto de dano, assim. Um potencial que não é tão forte assim. E o que vai acontecer aqui, galera? Essa planta, se você souber jogar, se você souber contar cartas e tudo mais, você consegue ganhar de praticamente qualquer ex que existe aqui nesse jogo, sendo muito sincero, ok? Por quê? Você consegue fazer um esqueminha na contagem de cartas que você vai garantir todas essas cartas, todas as cartas que você quer, todo round. Ou seja, você vai desabilitar todas as cartas mili do seu adversário, todo round. Essa planta aqui faz o Terminator não conseguir jogar nenhuma skill. Nenhuma. Nenhuma. Ok? Então, basicamente, se você jogar isso aqui, até o cara pedir arrego, entendeu? Não tem segredo. E aí, o que mais que você pode fazer? Você tem a Abedance para quando você precisar subir escudo, ou então tirar debuff, essas coisas, ok? Ela é uma custo zero, ela vai subir aí 50 de escudo, sendo uma custo zero. Isso aqui é muito bom, tá? Então, no mínimo do mínimo aí, se você precisar jogar duas cartas, você vai subir 80 de escudo só com a Abedance e a Gravel Lent, tá? Lembrando que se você tiver feito as coisas certas e não tiver gastado muita carta dessa plantinha aqui, você vai conseguir fazer ela ter todas as cartas que você precisa, todos os alunos lá no final, tá? E aí, o que vai acontecer? Ela desabilita todas as cartas mili, ela tem essa pressão de antena junto com aquele peixinho lá no meio, por isso que você tem que tentar fazer os dois ficarem juntos o máximo possível, tá? E aí, você tem também a Zig Zag. Você tem a Zig Zag que ajuda ela a curar a vida dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai desabilitar a maioria das cartas do cara, né? Alguns exes não vão ser tão desabilitados assim, outros exes vão ter todas as cartas desabilitadas, porque são cartas corpo a corpo que ela desabilita essa cartinha aqui. E aí, a antena? A antena vai entrar pra dar o daninho e também o escudo a mais, ok? Inclusive, é uma carta que tem vantagem contra plantas. Poderia ter um dano um pouco maior, sim, mas considerando que você tem uma Gravolent que vai fazer a mesma coisa, se o cara também jogar uma Gravolent, você vai ter a antena, entendeu? Então, você tem aí essa cartinha que é uma cartinha de longo alcance, então ela não vai ser desabilitada e você vai bater no cara com isso. Bom, tendo o zig-zag, olha só, você vai subir o escudo de graça, bloquear o cara e roubar a energia. Você vai ficar fazendo isso até o final do jogo. E isso aqui, cara, é o meu time mesmo, que é um time de cute, ban e antena, essa planta aqui me destrói. Essa planta acaba comigo, ela acaba comigo. Eu não tenho a carta que corta cura, e é uma carta que ultimamente tá muito cara, inclusive, tá? E basicamente, a única carta que faz essa planta ficar ruim mesmo é aquela. E você não acha aquela planta? Eu joguei até 2.300 troféus com o meu time de cute, ban e antena, antes de descer pros 2.100, pros 2.000, por ali, de novo, né? Eu só desci porque eu não tinha a carta que cortava cura. E eu não encontrei, assim, eu encontrei alguns, mas assim, se foi 4 vezes nesse tempo que eu tô jogando, 5 vezes, dá pra contar nos dedos de uma mão a quantidade de vezes que eu caí contra a carta que corta cura. Então, basicamente, esse time aqui sobe tranquilamente. Só de ter essa planta aqui, só de ter essa planta, você consegue ficar acima de 1.500 troféus tranquilamente, se você souber jogar, obviamente, ok? Então, galera, a teoria toda por trás desse time que eu montei é isso, tá? Eu espero que eu tenha conseguido destrinchar tranquilo aí pra vocês. Lembrando, não tenta só copiar o time achando que você sabe o que você tá fazendo, porque muito provavelmente você não sabe, ok? E se você quiser realmente montar um time aí e tudo mais, fala comigo. Eu dou consultoria. É muito melhor você gastar um dinheiro com quem sabe montar times, ao invés de tentar fazer o negócio sozinho e depois pegar esses 3.000 reais que você comprou e jogar no lixo, entendeu? Já aconteceu algumas vezes aqui no canal, por isso que eu tô avisando pra vocês. Lembrando, não precisa fazer consultoria comigo, ok? Mas faça consultoria na hora de montar seu time, porque se você não sabe 100% do que você tá fazendo, vai dar ruim. O negócio vai dar muito ruim, entendeu? Ah, e vamos falar de preço, né? Vamos falar de preço aqui, ó. Essa plantinha eu comprei ela, assim, no leilãozão dos leilões, entendeu? Foi a 676. Vamos somar na calculadora aqui pra vocês. 676 mais... Vamos ver o peixinho. Cadê o peixinho? Aqui o peixinho. 451. Mais 451. Mais... 0026. Isso aqui dá 586 reais. Mais 586. Deu aqui um total de 1.713 esse time pra 2.000 troféus, ok? Então, basicamente, é... Pra pegar 2.000 troféus com esse time, você tem que saber jogar sim, tá? Não é um time fácil de fazer rodar, mas é um time que pega 2.000 troféus. Se você souber jogar, você pega tranquilamente 2.000 troféus com ele. Se você não souber jogar tanto assim, você deve ficar pelo menos acima de 1.500 troféus. Mas é aquilo que eu falei. Eu tô falando isso, mas muito provavelmente você não vai conseguir montar um time 100% igual esse meu. E se você conseguir, ok. Mas se você quiser montar um time com essa base aqui e tudo mais, conversa comigo que a gente dá um jeito aí com base no seu orçamento. A gente procura uns exzinhos pra fazer um time parecido, um time com os mesmos objetivos, mais ou menos assim. E talvez eu tenha um time melhor, obviamente, porque eu só gastei 1.700 reais, porque era o lucro que eu tinha do X, né? Dos SLPs que eu tinha guardado. E eu resolvi montar outro time pra fazer rodar. Esse time que atualmente tá de escolinha, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus da próxima. E eu vou passar a voltar a fazer vídeos de outros jogos NFTs. Porque eu sei que se eu ficar só no X, o meu canal não vai crescer 100% assim, né? Mas é isso. Eu fui.